Não, mas vamos ser justos, esse negócio da mulher gozar é preocupação nova, é preocupação recente. Nos anos 80, os caras se gabavam de não fazer, ó, sair com a mulher ontem e não fiz ela gozar, hein? Eu sou f... Deu uma surra de pau mole, né? Os caras... Não, era assim, o cara falou, não, peguei ela, e aí eu joguei pra um lado, joguei pro outro, a gente ficou transando, mas ela gozou, eu falei, ela quem? Não, só eu, tá doido, eu não faço esse tipo de coisa. Eu vou dizer, é uma preocupação de agora. Eu sou um cara, eu sou muito preocupado com isso, mano, eu só paro de transar com a mina se ela gozar. Só paro de transar se ela gozar. Mas não sei o que eu goze antes, daí eu... Sabe o que eu acho? Eu acho que tinha que ser, é... O sexo, pros dois gozar, tinha que ser... Lembra no Mortal Kombat? Quando você... Calma que meu raciocínio vai chegar em algum lugar, tá? Quando você podia escolher dois jogadores, eu acho que tinha que ser assim. Você tá transando, gozou, entra o outro, começa, vai, então vamos... Mas dos dois lados, entendeu? Tinha que ser... Não, vamos ser sinceros, esse negócio da mulher gozar é coisa nova. Anos 80, o orgasmo feminino foi inventado nos anos 80. 80 pra frente, junto com o computador pessoal. Foi o Bill Gates que inventou os dois. O Windows e a mulher gozando, isso aí. Ó o mouse, ó a prova disso é o mouse. Isso aqui é o mouse. Isso aqui eu estudei, não tô falando de besteira não, porra. É muito difícil fazer uma mulher gozar. Já vai se acostumando, é muito difícil. É muito difícil. Não tô falando que é impossível, mas é difícil pra gente, então a gente tenta. Mas é que o homem é muito fácil. Não é que a mulher...